E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você e pra gente falar sobre duplicar anúncio. Ainda estamos na época da duplicação de anúncio? Pra quem não sabe e não conhece, quem criou a duplicação de anúncio fomos nós, tá? Na época com a Universidade Mercadonautas, onde nós falamos sobre duplicar anúncios como uma estratégia pra vender mais. Isso por volta de 2013, mais ou menos ali, acho que começo de 2014, tá certo? Será que ainda rola fazer isso? Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar mais. Bom, vamos lá. Naquela época já acontecia e ainda acontece. Quando a gente falou em duplicar, começaram a surgir duplicações porcas, mal feitas e ruins, tá certo? O que é uma duplicação porca? Uma duplicação porca é uma duplicação que você não pensa em palavras-chave novas em que você não busca caudas longas diferentes e você simplesmente duplica pra ter quantidade de anúncio. Isso é uma duplicação preguiçosa, certo? Se tivesse o bichinho preguiça lá, Berto, bota o bichinho preguiça. Vamos ver se o Berto tá ouvindo todos os vídeos, hein? Bota o bichinho preguiça lá. Se tivesse isso, seria a duplicação preguiçosa, ok? A duplicação ainda funciona? Ela funciona pra outros canais? Eu acredito que em muitos dos setores, tá? A gente ainda usa, a gente ainda duplica, a gente ainda busca cauda longa diferente. Só que, fazendo pesquisa, entendendo o mercado, em alguns mercados, no meu ver, ela é extremamente necessária e essencial. Se você tem um produto que se aplica a várias modalidades de esporte, não faz sentido o cara tá buscando um produto com um título de ciclismo, ou que serve pra ciclismo, aonde aparece um karateka lá, lutando com aquele produto, certo? Não faz sentido. É visual. A pessoa vai querer bater o olho e vai querer ver, tá? Não faz sentido aonde eu tenho um produto que serve pra emagrecimento, tá ok? Aonde eu tenho uma imagem totalmente desfocada. Não faz sentido aonde eu trago uma linha plus size, por exemplo, e tem uma mulher bonitona, um cara fortão lá, fazendo pose, pá! Tá? Isso não faz sentido. Isso desconecta. Isso faz com que, às vezes, ative algum sentimento ruim na pessoa que tá do outro lado. Então, sim, a duplicação inteligente, ela é fundamental, ela é essencial, ela é necessária, tá certo? Agora, se você fizer com preguiça, você vai rodar. Vai ser ruim pra você, tá? Assim como a gente tem peças de carro que servem pra vários tipos de carro, várias necessidades diferentes, muitas vezes. A gente tem produtos de cabelo que servem pra várias necessidades ou momentos diferentes que podem ser utilizados. Então, a duplicação ainda tá na moda, sim. O que que mudou de 2014 pra cá? É que agora tem muita gente fazendo, pelo menos, o arroz com feijão bem feito. E o arroz com feijão só, ele não tá sendo mais suficiente pra você chegar onde você quer chegar, onde você sonha e ir lá em cima. Você tá tendo que fazer mais, mais, muito mais, tá certo? Em 2014, a gente não tinha tanto vendedor como a gente tem, a gente não tinha tanto marketplace como a gente tem, a gente não tinha tanta gente estudando e tanto conteúdo sendo entregue de qualidade. Nós éramos praticamente sozinhos, tá certo? Então, agora, tem que jogar diferente. Falei isso no vídeo de ontem que saiu no nosso Instagram. Se você não viu, volta lá no nosso IGTV. O Instagram tá aqui embaixo, se você tiver vendo no YouTube ou no Facebook. Volta lá e vai assistir o nosso vídeo, aonde eu falei de diferenciar. Sai da caixa, mais uma vez, tá certo? Funciona, se fizer bem feito. Se fizer mal feito, porcamente, errado, não vai funcionar. Aliás, nada vai funcionar. Um grande abraço e valeu. E aí E aí E aí